É, meus amigos, estamos aqui novamente para poder comentar sobre Mortal Kombat Trilogy Remake 4K feito na Unreal Engine 5, que os caras aí estão trabalhando ativamente nesse negócio e foi revelado no perfil do Twitter de um cara que está trabalhando nesse projeto aí também, né? Uma imagem do que pode ser o Motaro que está vindo aí nesse jogo também e a gente vai mostrar essa imagem aqui pra vocês, entre outras coisas que eles estavam trabalhando meio que até em off do projeto ali, cara, que, olha, a dedicação que esses caras têm e o quanto eles são fãs da franquia, principalmente dos clássicos, mano, é uma coisa assim de se admirar, sabe? Então vou mostrar tudo aqui pra vocês, essa questão do Motaro, uma atualização do design do Shao Kahn também nesse Mortal Kombat e alguns cenários aqui também. Então, saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho desse jogo delicioso aqui que torcemos demais pra que ele chegue no mercado, a Netherrealm não barre esse negócio, é o Warner no caso, né? Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então simbora, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver, porque tem muito conteúdo pra poder mostrar pra vocês. Seguinte, a gente tem esse cara aqui no Twitter, que é o JustMColumn. A gente já trouxe ele aqui algumas vezes em alguns vídeos, né? Porque ele é um dos caras que está trabalhando ali ativamente no projeto do Mortal Kombat 3 Remake. E aí, cara, ele postou aqui essa imagem da Throne Room do Shenzung, que a gente conhece muito bem aí dos jogos, onde ele tá fazendo um redesign dessa fase tão conhecida aqui pra gente, né? Só que tem um detalhe importante que a gente precisa ressaltar. Aqui, ó. Um dia desses, eu vou completar o redesign da Sala do Trono do meu Shenzung com o Carrie Hiroyuk Tagal. Vocês vão ver daqui a pouco, porque tem outras imagens ali. E aí ele enfatiza aqui pra nós, ó. Não, isso não é para o Mortal Kombat Trilogy Remake e não envolve a Ibalist, que é a empresa que tá fazendo a parada, entendeu? Então isso aqui foi uma parada de fã mesmo, que ele pegou pra poder fazer, que é um dos cenários favoritos dele e ele trouxe pra gente. Só que ele é um dos caras que está trabalhando no jogo, entendeu? Então por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, é muito da hora ver isso daqui, entendeu? Essa modelagem em 3D que ele tá fazendo desse cenário tão conhecido pela gente aí, eu acho que ele veio no Mortal Kombat 9, eu não lembro nos clássicos, se já tinha, vocês podem me corrigir embaixo nos comentários. E aí a gente tem aqui todos esses detalhes em 3D, os trovões aqui atrás, eu acredito que sejam trovões, né? Mas aqui ele já deve acabar fechando no final das contas. Essas pilastras aqui com o que parece ser um dragão enrolando em volta aqui. Tem os detalhes aqui de dragão também, aparentemente, desse lado, no meio da pilastra aqui e tal. Além de os detalhes do trono em si, né, cara? As iluminações aqui, as luminárias no caso, que tem aqui no fundinho e aqui na frente também. Tem essas paradas de alma verde aqui também, rapaz, tá muito, muito bem feito. E a gente, passando as imagens aqui, pessoal, ó, a gente tem a modelagem que ele tava fazendo também, ele deve completar em algum momento, do Hiroyuki Tagawa, velho, que faz o Shenzhou Game dos Filmes, tava no Mortal Kombat 11 também e tal. E olha só que muito da hora isso aqui, velho. Imagina quando esse negócio estiver completo e a gente vê lá no fundão, assim, o Xangão sentado nessa sala do trono totalmente reimaginado. Eu acho que vai ficar foda pra caramba. A gente tem mais uma imagem aqui com uma perspectiva um pouco mais de perto da sala do trono. Então, assim, ansioso poder ver esse trabalho finalizado aqui. E tomara que mais pra frente, quem sabe, eles não incluam isso aqui também no Mortal Kombat Trilogy Remake. Embora eu acredite que nos clássicos esse cenário não apareça. Eu acho que ele veio a partir do Mortal Kombat 9. O velho pai aqui não lembra muito bem das coisas, então vocês me corrigem nos comentários se estiver errado. Vamos lá então, meus amigos. Próxima imagem aqui, cara. Isso daqui eu trouxe só por curiosidade pra vocês, tá? Porque é esse mesmo cara, o Justin Colum, que tá fazendo. Ele, inclusive, comenta aonde ele postou aqui no Art Station, né? Que é um lugar lá onde a galera cria um perfil, né? Os artistas poderiam colocar ali seus trabalhos e tal. Não necessariamente que eles estão fazendo pra algum jogo, mas coisas de fã mesmo. E isso daqui, mano, é uma reimaginação que ele fez também, assim como na Throne Room ali, né? Do cenário Subway do Mortal Kombat. E aí ela até comenta que ele pegou uma perspectiva de realmente os metrôs que existem lá nos Estados Unidos e tal. E trouxe pra cá, onde ele diz lá que é um dos metrôs mais sujos que tem nas cidades e tudo. Então assim, muito legal esses detalhes aqui das pilaças quebradas. As pedras no chão. O chão todo arrebentado também. A questão da sujeira que ele comenta no textinho lá, né? Totalmente bem representada aqui, cara. Eu realmente achei que esse cenário ficou muito da hora. E eu quero muito ver eles reimaginando o cenário de Subway pro Mortal Kombat Trilogy Remake. Vamos lá pro próximo, meus amigos. A gente ainda tem mais algumas coisinhas aqui. Isso daqui é apenas uma atualização do projeto do Shao Kahn, né? Que eles já estavam fazendo lá. A gente trouxe em vídeo aqui pra vocês. Isso daqui, ó. Deixa eu até abrir numa outra foto aqui pra vocês verem. É maior, ó. Na outra imagem, na verdade. Aqui é o Shao Kahn sem aquelas partes de armadura que ele usa, né? Ele de corpo inteiro e pintado agora. Porque aquele outro design que a gente tinha visto do personagem, ele não tava com cores, não tava com nada. Só a modelagem em 3D ali pra gente poder ver como é que tava ficando. Aqui agora, a gente tem um pouco mais de detalhes por conta das cores que foram aplicadas, né? Coloração da pele e tudo mais. Que traz um pouco mais de relevo também pra certas partes do corpo dele como que tá ficando. E o bicho tá bruto, mano. Realmente, os caras tão fazendo o Shao Kahn bruto como ele tem que ser, entendeu? Porque nos Mortal Kombat clássicos, a gente lembra, pô, eles pegavam pessoas ali pra poder fazer a gravação, captura de movimentos ali, pra poder gerar os sprites e fazer os personagens. O Shao Kahn naquela época, ele era mais esmirradinho, vamos dizer assim. Não quer dizer que ele não era forte, mas aí depois eles foram engrandecendo o Shao Kahn, deixando o bicho mais parrudo ainda. E esse daqui é o Shao Kahn que eles tão trazendo pro Mortal Kombat clássico, mano, que eles tão criando aí, né? E tá muito da hora, realmente. O bicho tá bruto. Só esse bíceps dele aqui, mano, é maior que a minha coxa. Eu quero muito ver esse Shao Kahn completo e dentro do jogo, em game, cara, rodando. Vai ficar muito da hora. Muito da hora mesmo. E aí, seguindo aqui, meus amigos, esta imagem que eu precisava trazer aqui pra poder mostrar pra vocês. Olha só esse design inicial do Motaro, tá? Ele tá com a qualidade um pouco mais baixa e tudo mais aqui, ó. Só que a gente consegue perceber o nível de detalhes que foram aplicados aqui no personagem. Como esse cabelinho que ele tem aqui, eu não lembro se ele tinha cabelo, eu acho que não. Acho que era tudo carequinho aqui mesmo. Mas eu gostei desse nível de detalhes que eles colocaram aqui. E a gente vê aqui também, né, mesmo que um pouco desfocado, um pouco borrado, os detalhes do rosto dele aqui também, cara. O enrugado aqui das bucheiras, essa parada mais chupada aqui, assim, esse lábio um pouco pra baixo, sabe? Os olhos brancos também, o nariz um pouco mais pontudo pra baixo também. Então, assim, o design desse Motaro aqui que ele tá fazendo ficou muito da hora. Só que isso aqui não é o design pra versão final do Mortal Kombat Trilogy Remake, pelo que eu entendi. Porque aqui, ó, um cara chamado Bullet lá no Twitter perguntou pra ele, ó, Você também tá trabalhando no Motaro? E aí ele simplesmente respondeu isso daqui, meu povo, ó. Acabei de fazer o busto para testar os materiais, mas é só um estudo. Então isso daqui não é algo que se aproxima, vamos dizer, da versão final que eles devem incluir no Mortal Kombat Trilogy Remake. Isso daqui são só ideias, como ele próprio comentou aqui, que eu acho que ele deve utilizar pra poder fazer o Motaro da versão final, pra gente poder ver como é que vai ficar. E dicas de passagem, mano, ficou foda pra caramba, velho. Olha esse Motaro, meus amigos, imagina isso aqui, melhor trabalhado, pronto, de corpo inteiro pra eles colocarem dentro do jogo. Nossa senhora, vai ficar muito louco. E aí, meus amigos, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês rapidinho, é porque eu tava até reparando no perfil aqui do pessoal responsável pelo Mortal Kombat, os envolvidos no projeto, né, desse Trilogy Remake, tá rolando ainda uma petição, né, pra eles conseguirem fazer esse jogo e tudo mais. E essa petição tá rolando nesse site aqui, que é o Change.org, e aqui já tá com mais de 23 mil assinaturas, e eles dizem pra poder chegar numa meta de 25 mil. A gente sabe muito bem que esse tipo de coisa aqui, cara, é bacana pra caramba pra gente poder apoiar e tudo, mas isso não quer dizer que a Warner, por conta disso daqui, vai liberar o projeto. Então, cara, caso vocês aí tenham interesse de acessar, dar ali a sua força, tirar uns dois minutinhos pra poder assinar, mano, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra vocês acessarem lá, pra quem sabe bater essa meta aí dos 25 mil já de uma vez, e isso dá um pouco mais de força aí pra esse projeto, pra que a Warner não vá lá e dá aquela capada e cancela o negócio e não deixa lançar, porque, mano, eu vou falar com vocês, o trabalho que esses caras tão fazendo com esse Mortal Kombat Trilogy Remake, a gente já tá cansado de falar isso aqui no canal, né, nos vídeos que a gente fez, é uma coisa realmente feita por fãs, entendeu? E o negócio tá ficando muito bonito, realmente tá ficando muito da hora. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu comentei, e comentem aí o que vocês acharam de todos esses conteúdos que eu trouxe aqui, desde o Motaro, essa nova atualização do Shao Kahn, a questão lá dos cenários que o pessoal tá fazendo reimaginado aí, e eles tão tendo ideias com base nessas experiências que eles tão fazendo, obviamente, eu vou poder levar depois pro Mortal Kombat Trilogy Remake. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, galera, o que vocês tão achando de tudo isso daí, essas novas imagens que eu trouxe, obviamente. Eu vou adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fuê, mocos, meus amigos. E aí 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 E aí